Infelizmente, nós recebemos neste exato momento uma terrível notícia de perda, uma terrível notícia de morte. Ela acabou não resistindo e veio a perder a sua vida. Ela acabou não resistindo e veio a perder a sua vida depois que acabou ficando em coma. Ela ficou em coma e infelizmente nos deixou. Eu já te conto, pessoal, os detalhes desta perda desta famosa, que infelizmente acabou nos deixando. Também nós temos informações que atingem a cantora Simoni. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas, aonde envolve, aonde atinge diretamente a famosa. Além disso, uma notícia que atinge diretamente José Luiz da Atena, grande narrador, de grande renome, de grande sucesso. Chegou agora, pessoal, esta informação, na qual acaba envolvendo, na qual acaba afetando o famoso. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. Que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada, nestas últimas horas, na onde o pessoal acaba envolvendo e atingindo diretamente o grande comunicador José Luiz da Atena, apresentador de grande sucesso também. Bem, antes eu apenas te pergunto se você acompanha a Atena, se você gosta do apresentador, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. E também, pessoal, já deixa aqui abaixo uma nota de 0 a 10 a da Atena, qual nota que você dá ao famoso. Deixa aqui também. Pois bem, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, o comunicador José Luiz da Atena, de 66 anos de idade, submeteu-se a uma intervenção cirúrgica no aparelho digestivo na última quinta-feira, dia 2, no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. Infelizmente, enfrentou complicações após apresentar um sangramento na região do períneo, exigindo uma nova operação na mesma unidade de saúde no último domingo, subsequente dia 5. Seu filho, pessoal mais velho, Joel da Atena, de 47 anos, compartilhou em entrevista à revista Quem, que o estado de saúde do pai é excelente e que ele receberá alta médica nesta sexta-feira, dia 10. Desde o dia 29 de abril, o pessoal da Atena está afastado de seu programa O Brasil Urgente na Band, sendo substituído por Joel da Atena durante este período. No ano passado, em outubro, o apresentador passou por duas intervenções cardíacas. Ele, pessoal, revelou anteriormente que possui seis estendes, dispositivos tubulares expansíveis feitos de nitionol, aço inoxidável ou ligas de cromo e cobalto, implantados nas artérias para prevenir obstruções ou rupturas de aneurismas, sendo frequentemente recomendados para tratar bloqueios arteriais ou prevenir complicações associadas a aneurismas. Então, pessoal, chegou a informação de que o apresentador e comunicador José Luiz da Atena, que tem atualmente 66 anos de idade, acabou passando por um procedimento, por uma cirurgia, na qual ele acabou fazendo no aparelho digestivo. E essa cirurgia, pessoal, aconteceu no dia 2, no Hospital Ciro-Libanês. Ele sofreu algumas complicações, apresentou sangramento e, por isso, precisou mais uma vez passar por um procedimento. Mas o seu filho trouxe a informação de que agora, neste momento, a Atena está bem e que provavelmente terá alta amanhã, no caso, na sexta-feira, dia 10. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas, na qual acabou de ser anunciada, na qual acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas pelo site de notícias Splash Dual, a cantora de grande renome, Simoni, aos 47 anos, compartilhou em uma entrevista no PodC, o podcast de Celso Portioli, sobre sua batalha contra o câncer e os desafios financeiros enfrentados durante o tratamento. A cantora revelou que teve que vender parte de seu patrimônio para arcar com os custos do tratamento, uma vez que não possuía plano de saúde quando recebeu o diagnóstico da doença. Ela explicou que gastou mais de meio milhão de reais em tratamentos particulares, incluindo sessões de imunoterapia, que custaram 60 mil a cada 21 dias. Para cobrir estes gastos, Simoni e sua família precisaram vender propriedades e outros ativos, o que permitiu que ela adquirisse um plano de saúde para continuar o tratamento. Desde agosto do ano de 2022, quando foi diagnosticada com câncer no intestino grosso, Simoni passou por quimioterapia até julho de 2023. Agora está enfrentando um tratamento contínuo de imunoterapia, essencial para sua recuperação, o qual precisava ser mantido por dois anos. Apesar da dificuldade financeira e das críticas que recebeu pela venda de seus bens, Simoni ressaltou que sempre trabalhou duro, desde a infância, e que preferiu custear seu tratamento com recursos próprios, recusando a ajuda de amigos, mesmo que bem-intencionados. É válido destacar, pessoal, que Simoni passou por uma batalha bastante complicada, uma batalha bastante difícil contra essa terrível enfermidade do câncer. Porém, agora, neste momento, a famosa vem se recuperando, né? Depois de passar por várias sessões de quimioterapia, de radioterapia, agora ela já vem conseguindo se recuperar dessa terrível enfermidade. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora recebemos uma informação de uma perda de uma querida, que, infelizmente, pessoal, veio a nos deixar, veio a perder a sua vida. As informações que acabaram, pessoal, chegando, é que, de fato, a famosa influenciadora russa, que era conhecida como Rússia Naná, veio a perder a sua vida aos 31 anos de idade neste último domingo, depois que passou 38 dias em coma. As informações dão conta, pessoal, que a morte foi devido a uma ingestão de analgésicos logo depois de um consumo de álcool. Infelizmente, ela, pessoal, veio a perder a sua vida, veio a nos deixar. Infelizmente, ela, eu, 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 Obrigado.